Barba, cabelo e bigode Fiquei sabendo que tiveram vaias ao final da partida Com o time campeão mineiro, em cima do rival Treinador novo, treinador trabalho novo Já tem mais ofensa então? Aí que tá, eu quero entender do que o Hulk tava comentando Se eram as vaias da galera pra quando o Criciúma tava com a bola nos pés dentro do jogo E a gente tava vaiando o time dos caras Ou se ele reclamou das vaias depois do jogo Porque numa boa, Hulk, beleza Você pode até achar, ah, tá em lua de mel porque ganhou o campeonato mineiro Mas empatar com o Criciúma em casa é dólar, viu, bumbu? É, é dureza Então você tá querendo o que? Folhas de louro, coroas, palamares? Um empate com o Criciúma? Ô Hulk, você já é, rapaz, que eu falei um negócio PV, né, Leme? Meretrizeia Eu sei que você ia falar isso O futebol tá reclamando de vaia Não, e depois do empate desse, é vaia mesmo Você tá querendo o aplauso, pô? Chegou a informação aqui E você também jogou mal pra chuchu ontem, Rui Fez nada